Devido a algumas reclamações que chegaram até a nossa reportagem através do WhatsApp, viemos procurar a Caema para saber o motivo da falta d'água que está acontecendo em alguns bairros de pedreiras. Normalmente, essas áreas mais altas, elas tendem a não ser abastecidas como deveriam ser. Sendo assim, nesse período de estiagem, a gente tem uma séria dificuldade em estar abastecendo essas áreas. Com isso, a gente chegou, teve a intervenção com relação à própria diretoria da Caema, para estar colocando o carro-pipa à disposição dessas áreas que estão sendo afetadas pela estiagem. Esse é o motivo? É, um dos principais motivos são esses, porque a gente se depara com pontos altos, né? E no período de estiagem, a gente sente essa dificuldade de estar abastecendo essas áreas. A solução seria o carro-pipa? Por enquanto, sim, né? A gente está colocando o carro à disposição para estar suprindo a necessidade dessas pessoas que estão tendo um abastecimento comprometido por conta dessa estiagem. As pessoas que desejam solicitar o carro-pipa, como fazem? Não, a gente tem um cronograma de abastecimento, certo? A gente chega, faz todo um cronograma com relação às partes que foram abastecidas durante a semana. A gente coloca, por exemplo, Morro do Calango, abastecido hoje. Aí, depois de tantos dias, a gente abastecido novamente, como o bairro Maria Rita, né? Que também tem um problema sério de abastecimento por conta da topografia elevada. E assim vai sendo monitorado de acordo com os pontos elevados, que são vários pontos, né? Então, a gente tem que fazer um cronograma adequado para estar abastecido todo mundo a contento. Mas, com a certeza que o carro-pipa chegará ao bairro? Chega, chega ao bairro. Geralmente, quando a gente já recebe a reclamação, ele já está pré-determinado novamente a fazer o ciclo, né? Na verdade, vai fazer um ciclo de abastecimento. Ele abastece aqui, mas ele tem aquele ciclo. Depois que ele abastece todo o povoado, ele vai e abastece de novo aquele ponto da cidade que não foi abastecido. É um problema indeterminado? Não, a gente espera que não. Por quê? Porque a gente está trabalhando para estar fazendo melhorias nas redes de abastecimento, certo? Isso são melhorias que não são de imediato. A gente quer resolver, mas tem todo um processo, tem todo um cronograma para a gente estar abastecendo. A gente está melhorando. E a tendência é a gente suprir a necessidade da cidade, mas isso é um que tem todo um planejamento e depende de orçamento, depende de dinheiro para estar melhorando esse processo. Mas a gente está fazendo o possível para estar suprindo de acordo com as possibilidades com o carro-pipa.